Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua rádio Rio de Janeiro o programa Conversando sobre a mediunidade. Alô, ouvintes da Rádio de Janeiro. Estamos nós mais uma vez conversando sobre a mediunidade. Meu nome é Deusa Nogueira e nesses dias convém pensarmos um pouco, todos nós que fazemos parte da atividade mediúnica da Casa Espírita, todos nós que fazemos parte de estudos, é comum nesse período a maioria das casas fazerem um breve recesso. A gente percebe que as reuniões públicas são mantidas, mas em muitas casas a atividade mediúnica passa por um período de sérias. Um período pequeno, que é a passagem de Natal, de Ano Novo, em que alguns companheiros viajam para encontros com familiares, outros até muitas vezes têm dificuldades na locomoção, em saírem dos seus bairros, dos seus locais, para estarem ali junto ao grupo. Então, nesse período, algumas casas fazem um trabalho de recesso, mantendo, é claro, a reunião pública, mas havendo uma interrupção breve da atividade mediúnica. E aí a gente começa a pensar, o que fazer? Será que a mediunidade tem férias? Será que eu tenho um período de descanso, de recesso, para não ser médium? Então, agora, já que a Casa Espírita não vai abrir, muitas casas até não abrem, já que eu não vou ter trabalho mediúnico, férias de Jesus. É claro, meus irmãos, que estamos brincando, a coisa não é assim. Cremos até, amigos, que esse período deverá ser o de maior vigilância, porque enquanto estamos privando do ambiente selecionado pela espiritualidade da Casa Espírita, a gente está protegido sem ter noção, muitas vezes. É como aquela criança que, para ela, sempre tem o biscoito, sempre tem o leite, sempre tem o alimento, sempre tem a roupinha limpinha, sempre tem o banho. Então, ela, se não tiver contato com alguém que não tenha, ela não vai perceber o que é viver sem ter aquela orientação, sem ter aquele conforto. Ela não vai nem achar que é conforto. Na cabecinha dela, todas as crianças têm. Têm o alimento, têm o alimento que preferem, têm o papai e a mamãe que providenciam a roupinha, providenciam o conforto, a escola. Por isso é muito interessante, até o contato, e a gente faz um parêntese, aquelas visitas que a Casa de Espírito também oferecem a instituições mais carentes e que levam as crianças e os jovens, isso é mais do que necessário, gente. Porque, se não, a gente acaba criando as nossas crianças numa grande fantasia. E isso deve fazer parte do currículo educativo da nossa criança e do nosso jovem. Esse contato com aquelas realidades diferenciadas, principalmente diferenciadas para menos no sentido da posse material, para que ele possa, então, valorizar o que tem, aprender a administrar e, quem sabe, até compartilhar e repartir. Bem, voltemos, amigos, à questão da mediunidade. Por que a gente trouxe esse exemplo comparativo, esse quadro comparativo? É porque nós, médios, estando na Casa Espírita, muitas vezes a gente não se percebe protegido. Já que a proteção desses amigos espirituais, ela não se faz de forma ostensiva, ela ocorre de forma discretíssima. Então, nós não observamos a proteção, não observamos a orientação, não observamos a compensação fluídica, que muitas vezes se opera através de médios que a gente nem, muitas vezes, dá conta ou faz parte do nosso círculo. Aquele companheiro que, através de um abraço, através de um olhar, através de uma prece silenciosa, ele serve de veículo para que haja uma compensação fluídica. E a gente consegue, muitas vezes, chegar ao final de um ano de atividades muito bem. Às vezes, passamos até por probleminha de saúde, ou problemor de saúde, que são superados. E a gente fala assim, graças a Deus foi superado. Graças a Deus, isso não me afastou definitivamente da tarefa mediúnica. É essa rede, essa malha de proteção que a casa espírita oferece ao médium. Que a casa espírita, que através do seu protocolo, quando a gente fala protocolo, é assim, assiduidade, responsabilidade, oportunidade de trabalho, oportunidade de preces, oportunidade de reunião pública, oportunidade de estarmos, de vibrarmos no bem, renovarmos nossos pensamentos. Isso faz com que nós criemos condições para ajuda. E a ajuda chega. Mas como isso é? Eu sempre brinco, de vez em sempre, não é de vez em quando? A gente se acostuma e a gente não valoriza. Tal qual aquela criança que tem lá o seu celeiro farto, as suas vontades, as suas necessidades, plenamente satisfeitas, até com o supérfluo. E por que a gente fala com o supérfluo? Ah, mas a espiritualidade está supérfluo? Olha, amigos, eu sempre falo que nós temos mimos espirituais. Carinho de companheiros, meu Deus do céu, que nos emocionam. Simplesmente porque a gente cumpriu o dever. Recados que a espiritualidade nos manda, através de outros companheiros, que muitas vezes, sem saber das dores por que passamos, dos conflitos que estamos vivendo, nos oferecem uma página, nos oferecem um momento de conversa, nos oferecem um estudo e a gente fala assim, meu Deus, se fulano soubesse o que eu estou passando, eu diria que foi encomendado. Na verdade, meus amigos, foi encomendado. Só que não foi encomendado pelo encarnado. A encomenda foi feita no laboratório do mundo invisível, pelos amigos espirituais que manipularam o fluido e, através daquela manipulação de fluido, impressionaram a sensibilidade daquele companheiro que veio nos oferecer, no momento certo, o remédio exato. Tudo isso nós temos na casa espírita durante um ano. Temos um estímulo para continuarmos a trabalhar. Temos um estímulo para darmos conta das atividades domésticas, profissionais. Quanto estímulo a gente tem? Para administrarmos, muitas vezes, determinadas dificuldades que ocorrem na nossa vida profissional, na nossa vida social, no momento social que se vive. Tudo isso a gente tem na casa espírita, esse reconforto. Mas, neste período, alguns de nós tiramos férias. E férias legítimas, aproveitando para viajar, visitar determinados parentes um pouco distantes. E, muitas vezes, até aproveitamos para arejarmos a nossa mente em algum lugar fora da rotina da vida doméstica, da vida profissional. Isso tudo é válido. Tudo isso é válido. Em O Livro dos Espíritos, quando é falado na lei do trabalho e fala do limite do trabalho-repouso, o plano espiritual nos fala que o repouso é uma pausa necessária para que a gente volte com fôlego, com coragem, com alegria para continuarmos a trabalhar. Mas, a gente sabe que, como médios, a mudança de ambiente mexe um pouquinho, principalmente aqueles médios mais sensíveis, que têm uma mediunidade mais extensiva, quase sempre ressentem, um tanto, a mudança do ambiente vibratório. O que fazer, então? Ah, não vou viajar, nada disso não, que pode me dar problema? Não, meus amigos. Mas, graças a Deus, temos recursos. Graças a Deus, temos Jesus. E são esses recursos que vão nos auxiliar nesse período em que eu estou fora da casa espírita. A gente pode até falar assim, o tempo simbolicamente das vacas magras em termos de reabastecimento fluídico. Bem, vamos parar um pouquinho. Meu nome é Deusa Nogueira e estamos conversando sobre a mediunidade pelas ondas amigas da Rádio Rio de Janeiro. E hoje estamos conversando sobre esse período de recesso que as casas espíritas, muitas casas espíritas, oferecem em termos de trabalho mediúnico. E que o médium aproveita esse período de Natal, Ano Novo, para viajar, para repousar, para fazer alguma atividade diferente. E muitas vezes ele é recente da ausência da casa espírita, do trabalho espírita. Então, temos algumas sugestões. Primeiro, leitura diária do Evangelho. Vamos aproveitar, meus amigos? Já que o mês de dezembro é um mês dedicado a Jesus, o Natal e tudo, que tal a gente pegar o Evangelho? Seguir o Evangelho metodicamente, do capítulo 1 em diante? Ou então, a gente pode abrir ao acaso também? Podemos acompanhar com os livrinhos de páginas que trazem instruções evangélicas, Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Pão Nosso, Vinha de Luz, Palavras da Vida Eterna. Esses livros que fazem parte da coleção Fonte Viva. Livros também de Amélia Rodrigues, Pelos Caminhos de Jesus, Luz do Mundo, Quando Voltar à Primavera, que também contam histórias sobre Jesus. A nossa querida Yasmin Madeira também tem livro de vivências com Jesus. Então, seria muito interessante que nesse período a gente aproveitasse um tanto para meditarmos, nos aprofundarmos um pouquinho acerca da figura de Jesus, porque só esse tipo de estudo já fará muito bem as nossas almas. E já que a gente está de férias, a gente pode aproveitar uma manhã, uma noite, e até um tempinho maior, não é? Eu não digo nem 15 minutos, não é uma meia hora ou uma hora por dia, que a gente se dedique para isso, será muito bom. Um outro aspecto, segundo ponto, é a gente não esquecer que a casa espírita, a doutrina espírita, é a nossa referência. E eu vou falando na casa espírita porque é a nossa referência do trabalho mediúnico organizado, habitual, estruturado e compromissado. Então, que a gente lembre da nossa casa espírita, que a gente possa ir através da oração, através até do preito de gratidão, gratidão mesmo, aproveitar e agradecer por esse ano de sustentação, de oportunidade, de trabalho, de carinho, de recolhimento. A gente pode fazer isso, gente. Ah, mas todo dia, e aí eu até estou pensando agora, todo dia é pouco. Todo dia é pouco. Mas essa vibração de gratidão, com certeza, será acolhida pelos mentores, pelos guias, nossos pessoais, e eles levarão até a casa espírita e não há distância. Podemos estar no exterior, podemos estar no interior, podemos estar na maior distância física, na maior dificuldade física. Mas a gente sabe que as questões espirituais, para a espiritualidade não há essa questão, não há problema. E aí tem uma outra questão que a gente ganha de brinde. A neurociência vem explicando para nós que a gratidão, ela trabalha o nosso sistema imunológico. Ela trabalha os chamados, vou colocar entre aspas, hormônios da felicidade. Então, quando eu sou grata, eu me coloco em condições de estar bem. E é muito bom a gente, numa viagem, num passeio, num contato com familiares ou com amigos, a gente estar bem para não só aproveitar, mas também transmitir ao outro aquela vibração de alegria, aquela vibração de bem-estar, que, na verdade, vai ajudar o processo de repouso, de refazimento das nossas forças. Terceiro ponto, sempre que possível, contato com a natureza, meus amigos. Vamos respirar. Vamos sentir Deus através da natureza. Vamos trazer para o nosso corpo, para o nosso organismo perispiritual, esses benefícios que vão repercutir no corpo físico. Vamos fazer nossas peças, vibrando por esse refazimento, para que a gente possa voltar muito bem. E vamos nos mentalizar voltando para a tarefa. Como trabalho acoletivo, vibrando pelos companheiros, através de mensagem de paz, através de mensagem de acolhimento, de envolvimento para os companheiros, que fazem parte da nossa equipe mediúnica. Mas vibremos também pelos médiuns que estão na casa espírita e pelos trabalhadores, porque a gente sabe que nem todo mundo tem condições de passear e nem todo mundo passeia ao mesmo tempo. E a gente pode até falar da experiência da nossa casa espírita, sem espírita Leão Deni, o seu próprio sem espírita fraternal Teresa d'Ávila, que nesse período a gente continua com algumas tarefas, a gente continua com tarefa em contato com o público. Então vamos vibrar também por esses amigos que estão trabalhando, que estão mantendo a casa aberta, porque a casa não fecha. A atividade para um pouquinho, mas a casa não fecha. Por aqueles que estão planejando as aulas para o retorno, por aqueles que estão organizando o serviço social, por aqueles que estão organizando a limpeza, a organização da casa, a cantina, a costura, vamos vibrar por todos. Isso é um espaço que a gente pode fazer abrir na nossa vida. e que vai da qualidade. E aqueles de nós que estão com o celular, com o seu smartphone, em locais em que se tem acesso à internet, que tal a gente até se permitir uma reunião semanal, uma ou mais reuniões, que a escada de espíritas oferece? Podemos falar, sim, em princípio que o Leão Deni tem todas as reuniões públicas passadas através da internet. E outras escadas de espíritas também tem. Temos vídeos de companheiros interessantíssimos, que falam a doutrina espírita, que falam de Jesus. A gente pode acessar esses vídeos também. Temos também, e a gente agradeceu muito a nossa amada Nádia do Couto Vale, que deu uma orientação através do canal do YouTube. A gente tem um companheiro, Fabiano, que ele tem o Evangelho gravado por narradores, por locutores, por um trabalho de locução. Então, é muito bem a palavra, é muito bendita. Isso facilita muito no entendimento. E quem sabe, naquela trilha, naquela caminhada que eu estou fazendo, naquela ida à praia, eu posso, através do meu smartphone, estar ouvindo o Evangelho, estar nutrindo dessa esperança. Tudo isso, meus amigos, são situações para a gente não perder a sintonia. Para a gente não entrar de férias de Jesus. A casa espírita, segundo o doutor Erma, um dos diretores espirituais da nossa casa, de Leão Deni, esse benfeitor espiritual tão querido, ele diz que a casa espírita é para o médium como um oásis para aquele que está sedento. Então, a gente, eu sempre falo isso, a gente, muita vez, não pode mensurar, avaliar o que a casa espírita é para nós. Mas a gente pode avaliar, muitos de nós, como nós chegamos da casa espírita e como nós estamos hoje. A gente pode avaliar algumas dores, algumas dificuldades que passamos nesse nosso dia a dia, hoje, às vezes conturbado, com alguns desafios, se não fosse a doutrina espírita, se não fosse a ajuda da casa espírita, da ambiência da casa espírita e dos benfeitores espirituais, qual seria a nossa resposta? Será que conseguiríamos dar as respostas às cristãs, da tolerância, da indulgência, do perdão, da paciência, daquela situação em que mesmo caindo, mesmo numa situação de muita dificuldade, a gente fala assim, não, eu vou recomeçar. Deus é mais, Deus é meu pai, eu tenho força, os amigos espirituais me explicaram que eu não passarei por provas que eu não posso dar conta. se a prova chegou, é o meu grande momento, é o momento de luz, é o momento de ouro, ajudem-me, amigos espirituais, a ter saúde nessa condição de doença, a entender que é o meu corpo que está enfermo, mas eu posso estar bem porque eu estou me liberando de situações de complicações. O mundo, meu mundo doméstico, pode estar num grande conflito, mas eu posso vibrar em paz, eu posso trabalhar para que a casa seja um lar, mesmo que as outras criaturas não queiram que sejam, mas a casa pode ser o meu lar, pode ser o meu refúgio. Eu posso começar a trazer Jesus para dentro da minha casa através do meu comportamento, através da prece, através da invocação, dos mentores espirituais responsáveis pela minha família, através do culto do evangelho no lar. Ah, Senhor, a situação no emprego está difícil. Eu nem tenho emprego, eu estou vivendo desemprego, mas a doutrina espírita está me ensinando que isso também passará. Eu terei apoio de amigos, amigos desencarnados e amigos encarnados e a própria casa espírita muitas vezes me ajudará a passar por esse momento difícil com aquela ajuda indispensável que muitas vezes eu precisarei me escrever entre os assistidos da própria instituição. E assim, amigos, a gente vai não se desvinculando. Por quê? Porque a gente vai voltar para a casa espírita. daqui a umas duas semanas, com certeza, a escada de espírito estarão com seus trabalhos regularizados. E aí, eu não vou me sentir desvinculado, eu não vou me sentir deslocado. Eu vou ter uma leve adaptação e vou continuar mais um ano de trabalho, um feliz ano novo com o trabalho de Jesus, com o trabalho mediúnico. Por quê? Eu, na verdade, fui me reabastecer, tive férias materiais, mas não tive férias morais. E para quem acha que isso vai cansar a cabeça, que eu vou ficar cansado, vou ter estréia, estado mental, estafa, né? Estafa. Meus amigos, o trabalho no bem, o trabalho com Jesus, será sempre a nossa melhor garantia de saúde moral, de bem-estar espiritual. Então, amigos, que a gente possa estar, assim, muito tranquilo e muito bem nesse período de recesso. Que o Senhor Jesus nos abençoe com as bênçãos sempre de um iluminado Natal. Esse Natal todo dia, esse Natal de alegria, essa presença de Jesus na manjedoura dos nossos corações. excelente dia para todos que a luz de Jesus possa penetrar em cada cantinho onde estiver escuro no nosso intimidade espiritual. Muita paz com Jesus sempre. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música